Hora de dica feminíssima por aqui, então anota aí, ó gente. Quer se manter bronzeada durante o ano inteiro, com toda a segurança, sem nenhum prejuízo pra pele? Pois é, eu só poderia estar toda colorida assim, porque eu estou bronzeada e realça o colorido das roupas. O bronzeado sempre deixa a gente mais radiante, mais feliz. E eu tenho uma dica pra vocês, que é da Star Bronze. A Star Bronze é nova aqui no Rio Grande do Sul e ela vai até você, ela vai até a sua casa pra lhe deixar bronzeada. E até o Dia dos Namorados tem uma promoção super quente. Então, ó, entra em contato com a Star Bronze e faça o seu bronze pro Dia dos Namorados, ou então pra sempre. Porque é uma tranquilidade a gente receber em casa, fazer ali naqueles 10 minutinhos e ó, tá prontinha pra 10 dias de bronzeado de sol.